Hoje o TN Online recebe o Matheus Franciscon, que é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apicarana, que vai falar sobre uma feira, segunda semana de engenharias, que vai ser realizada aqui em Apicarana, nos dias 17, 18 e 19, na semana que vem. Matheus, seja bem-vindo, é um segundo evento, qual que é a expectativa de vocês? Olá, obrigado por receber a gente. O evento em si a gente já fez, realizou em 2019, foi um sucesso. E esse ano, 2022, estão retomando com força total, pretendemos fazer um evento melhor do que praticamos em 2019. É um evento em caráter de feira, onde nós teremos, além de palestras técnicas voltadas à construção civil e às áreas da engenharia em geral, nós teremos também exposição de novidades na construção civil e na área da engenharia. Quem que pode participar desse evento? São só os profissionais da área, estudantes, curiosos, quem que pode participar? O evento é gratuito, ele é aberto a todos, basta fazer inscrição no site do CREA, do CREA Paraná, lá você tem a aba eventos e lá a gente tem a segunda semana das engenharias. É aberto para todos, desde profissionais, engenheiros, arquitetos, pedreiros e até pessoas interessadas na construção civil, para dar uma aprimorada no conhecimento técnico. Você disse que lá na feira vão ser, tem exposições, então são as novas tendências, o que tem nessa feira para o pessoal acompanhar? Nós vamos ter exposições trazendo novidades na área da engenharia, nós temos empresas de pré-moldados, temos empresas sobre placas fotovoltaicas, uma empresa de tintas, então a gente tem trazido bastante novidade na área da construção civil. Então as tendências, as novas tendências vão estar ali para os profissionais acompanharem de perto, né? Isso, ali é um momento importante, criando uma interação entre profissionais, fornecedores e até o público em geral. E qual é o horário dessa feira? Vai ter também um espaço gastronômico, né? E conta para a gente, aonde vai ser? Vai ser na associação de vocês? Isso, nós temos a sede campestre nossa, que fica na rua Capanema, número 1000, na Vila Regina. O espaço a gente conseguiu uma parceria com a CEA, a CEA vai oferecer para a gente lá um espaço gastronômico, vendendo sukiaki, pastel, espetinho. E temos também uma parceria com o Xoma, onde ele vai ali vender um chope ali, criando um ambiente gostoso, não só no caráter profissional, mas também um ambiente para poder relaxar e curtir o evento. Então esse evento é durante o dia e à noite ou é só durante o dia? Como é que vai funcionar? O evento é separado em duas etapas. Nós temos no período da tarde, minicursos que serão ministrados e esses são pagos. Esses vocês conseguem fazer a inscrição através do site da Associação dos Engenheiros, Facebook ou Instagram. E no período da noite, das 18h às 22h, é gratuito, onde nós teremos ali palestras, em torno de três palestras por dia, mais um coffee break ali para você poder comer, aproveitar o espaço. E depois a gente fez uma parceria com a Universidade e a UTF-PR, os engenheiros ali, os futuros engenheiros vão lá tocar lá para a gente, fazer uma festa para a gente lá, como encerrando a noite. Ah, que legal, que bacana. Então tem essa parte toda mais séria, realmente voltada para o conhecimento, e essa parte que é muito importante também, né? Essa reunião depois de dois anos, né, Matheus? Sim, sim. A gente sente muita saudade do calor humano, né, de nós estarmos juntos, dos colegas profissionais ali. E é uma oportunidade de a gente criar a interação, principalmente dos formandos, né, dos futuros engenheiros, com os engenheiros que já estão no mercado de trabalho. Então ali nós fizemos parcerias com todas as universidades da região, o Nopar, o TF-PR, a UF-PR de Jandai do Sul, todos pretendem participar ali, e a gente quer fazer um evento bem caloroso para todos. Que legal, e o bom para o estudante também conta, né, tem certificado, conta ponto, né? Isso, é, o aluno em si, ele tem, por obrigatoriedade, entregar horas complementares. Então, fazendo a inscrição no site do CREA, você emite um certificado que você apresenta depois na tua universidade, e você consegue abater horas complementares. E a gente falando um pouquinho da construção civil, né, da área de vocês, a Pucarana mesmo, o setor, que um dos setores que mais emprega, que mais também falta mão de obra, é a construção civil. Como é que você vê, a associação trabalha com tudo isso, esse crescimento aqui da cidade, que não é só da cidade que vocês atendem também, da região, né? É, eu brinco muito dizendo que a engenharia em si, a construção civil, é um termômetro. E você consegue sentir a economia através da construção civil. Quando a construção civil está um pouco em baixa, o termômetro, né, acaba falando que a economia do Brasil também está em baixa. No entanto, mesmo com a pandemia e as situações, você pode ver que tem muita movimentação nas casas de construções, né, nas casas de material de construção. E a engenharia em si, né, a construção civil está em alta, é algo que a gente necessita sempre de mão de obra, mão de obra especializada. Nós, na associação, nós sempre tentamos criar treinamentos, criar palestras, para trazer esse profissionalismo ao pessoal que presta o serviço de mão de obra, né? Então, nós estamos muito contentes aí para finalmente poder voltar ao treinamento, a juntar o pessoal. Tá certo, então, Matheus. Então, fica esse espaço para você convidar o pessoal para acompanhar a feira que acontece, então, entre os dias 17 e 19 deste mês, na sede campestre da associação. Bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigado à disponibilidade de vir aqui e convidar o pessoal. É um trabalho de uma equipe. Nós somos lá na diretoria, nós somos em sete pessoas trabalhando arduamente para promover o evento. É um evento que nós estamos organizando já há seis meses, né? Então, é tudo voltado a uma boa experiência de quem quiser participar da segunda semana das engenharias. Pensamos no conforto, talvez, de uma janta, de você poder descansar, aproveitar o espaço, mas também, principalmente, pensamos muito na questão de vocês terem competência profissional. Então, vocês vão treinar, vamos ter os treinamentos, vamos ter os cursos, vamos ter as palestras, todas voltando no aprimoramento profissional. Tá certo, Matheus. Muito obrigada. E a todos que nos acompanharam, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.